Porra, finalmente. Vamos lá, jogo do ano, jogo do ano, vamos, façam suas apostas. Vamos lá, e? Vice-presidente da Blizzard, Jeff Kaplan. Vai apresentar o jogo do ano. Dois anos atrás, estamos honrados em estar aqui para receber o jogo do ano por Overwatch. E é tão especial estar aqui para compartilhar com outro estúdio o jogo do ano, né? Todos os indicados para o jogo do ano estão aqui. O jogo do ano. Atenção, galera. Atenção. Façam suas apostas. Celeste. Deu vontade de jogar esse Celeste aí, para ver qual é. Olha o Hans Zimmer aí. Hans Zimmer é foda. Assassin's Creed Odyssey. Ó, a guitarra lá da música grega do Assassin's Creed. Eu torço para Assassin's Creed Odyssey. Sou fã de Assassin's Creed. Muito foda. Gorda Fó. Gorda Fó. Excelente jogo também. Épico. Muito foda o Gorda Fó. Legal, hein? Legal. Fazer esse medley de música, né? Para apresentar todos os indicados. Olha o Hans Zimmer. Hans Zimmer era foda. Monster Hunter Road. A música do Monster Hunter, né? Outro jogaço, Monster Hunter Road. Muito legal, muito legal. Que música foda, né? Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Não tem nada a ver, Kernel. Hans Zimmer é um compositor de Hollywood. Eu considero ele o sucessor. Muito foda, muito foda o Hans Zimmer. Marvel Spider-Man. Também tem a trilha épica, o Marvel Spider-Man. O Marvel Spider-Man. Muito foda. Foda, foda. Chegou a hora. Vamos descobrir, vamos descobrir, galera. Faça suas apostas aí. Eu torço para Assassin's Creed e Odyssey, mas eu acho que ele vai ganhar. É o Red Dead Redemption 2. E lá vamos, tá certo. E o jogo do ano vai para... God of War. Caraca. Eu jurava que ia para o Red Dead Redemption. Caraca. Ganhou o God of War. Eita. Charlotte, não. Você estava torcendo por quem faz, Charlotte? Arquimão de mano. Quem é que você estava torcendo, Charlotte? Delaware. Eita porra. Realmente foi surpreendente, hein? Caraca. Eu jurava que o Red Dead Redemption ia ganhar. E eu estava torcendo por Assassin's Creed e Odyssey. E que eu, porra, gostei pra caralho. É, o Red Dead Redemption 2 perdeu. Grande noite pra nós. Obrigado. Obrigado a todo mundo, todo o time. E de Santa Mônica fez um grande... Pessoas de incrível talento que colocou tudo junto para realizar essa colaboração dessa franquia. Obrigado a todos. Podem curtir sua família novamente. Com uma visão visionária. Obrigado. Estou perplexo. Estou perplexo. Atrás das... Nossa. Sim, Delaware. O God of War é foda. O conjunto da obra dele é foda. Mas como o Red Dead Redemption 2 estava ganhando tudo, eu já estava chamando aí o... do Red Dead Awards, né? Eu jurava que o Red Dead Redemption 2 ia ganhar. Eu não esperava que o God of War ganhasse. Juntos nós sonhamos grandes sonhos e sentimos isso quando nós andamos pelo estúdio criando o God of War. Todas as famílias, o time de God of War, muito obrigado para dar o suporte. Muitos meses, horas e anos trabalhando no God of War. Eu também, ô Ragnar. Fiquei surpreso mesmo. O estúdio atrás de nós. Reboot. Reenvisionamento dessa franquia, que leva muitas coisas a esse nível. E toda a família do PlayStation, que estive por trás daquela parceria, que tem essa parceria, que fez... Essa franquia ser realizada. Todo jogo que foi indicado para o Jogo do Ano aqui, realmente é uma obra de arte. Todo criador de jogos, de quadrinhos, faz nós acreditarmos em mágica, que mágica é real. Amo vocês. É isso aí, galera. Eu não achei que não mereceu não, entendeu? God of War é um puta jogo. Muito bom. Só que o Red Dead Edition 2 estava ganhando tudo. Eu falei, vai ganhar, né? Vai ganhar. Pronto, galera. Terminou. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui na live. Os guerreiros que ficaram aqui. Eu fiz... Eu acho que eu fiz umas 5 horas de live hoje. Ou mais. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui na live. Guerreiros até agora. Bom descanso. Boa noite. Curti mais uma musiquinha do Hans Zimmer aí, que é sempre bom. E boa noite. Vamos encerrar a live aí com a musiquinha aí do Hans Zimmer. Muito bom. Valeu. Muito grato, Delaware. Valeu aí. Boa noite. Até amanhã. Amanhã tem mais live, hein? Amanhã tamo junto. Mais live aí. Aê. Com essa eu encerro. Boa noite. Fui. Valeu. Valeu.